Olá pessoal, eu sou a Laira, dos músicos de Mariana, Minas Gerais. Estou aqui para gravar o primeiro vídeo de prestação de notas para o Manoel da Costa Paide. Vou cantar uma música da Silvinha, cantora brasileira de Mariana, da Jovem Guarda. Essa música foi gravada em 1967, se chama Minha Primeira Desilusão. A Silvinha é uma grande compositora, uma grande intérprete da Jovem Guarda. Foi seu prazer em cantar uma canção dela. Muito obrigado pelo auxílio, foi de grande ajuda para todos os nossos moços aqui da região. Eu pretendo me interpretá-la da melhor forma possível, essa grande compositora e cantora da nossa querida cidade de Mariana. Então, Minha Primeira Desilusão, 1967. Vamos lá. Sou uma menina para enamorar Então, por que será que eu fui gostar? De um menininho tão mal pra mim Ah, eu vou perceber para morrer ao mar Com mais força para não chorar Daí talvez ele orará pra mim Não pense que eu sou uma canhada Não pense que eu sou uma canhada Eu sou uma namorada Eu sou capaz de conversar Então, dou uma pescadinha Canto uma musiquinha baixinho Pra poder me conquistar Nem percebeu enquanto eu cantava O imenso amor que eu lhe dedicava Nas entrelinhas da minha canção Eu fui cantando enquanto eu chorava O gosto amor que eu experimentava Da minha primeira desilusão Eu vou perceber para morrer ao mar Sim, minha Nós Eu vou perceber para morrer ao mar Com mais força para morrer ao mar Com mais força para morrer ao mar Daí talvez ele olhará pra mim Não pense que eu sou uma canhada Eu sou uma namorada Eu sou capaz de conversar Então, dou uma pescadinha Dando uma musiquinha baixinho Pra poder me conquistar Mas ele nem percebeu E quando eu cantava O imenso amor que eu lhe dedicava Nas entrelinhas da minha canção Eu fui cantando enquanto eu chorava O gosto amor que eu experimentava Da minha primeira desilusão Silvinha Silvinha, minha primeira desilusão Canção gravada em 1967 Silvinha Ramos E deputada por Alan Ayriss de Moura Da Lei Manoel da Costa Ataíde Secretaria de Cultura de Mariana, Minas Gerais Um prazer Teu um prazer Eu sou um prazer Os dois